Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus por te encontrar nesta terça-feira. Estamos em plena quarta semana da quaresma. Pudemos implorar o socorro divino para a nossa vida. O mesmo socorro que agora eu também imploro de Deus, em favor da sua vida, da sua família. De modo muito particular, você que tem ajudado nossa comunidade. Porque quando vai chegando o final do mês, nós juntamos todos os esforços e também as moedinhas que chegam para conseguirmos pagar nossas dívidas e manter o sistema coração fiel de comunicação. Os aparelhos ligados aqui no estúdio, pagar nossos funcionários, pagar as contas de água, internet, telefone, energia, combustível e manutenção dos nossos veículos, aluguéis, sustentar as casas onde moram os nossos missionários. Tudo isso é mantido por aquela doação, mesmo pequenina, que os amigos fiéis fazem todo mês. Graças a esta generosa doação, o sistema coração fiel de comunicação continua evangelizando. Quero pedir a você, nesta terça-feira, a sua esmola santa, para manter esta obra. Ajude-nos para que possamos continuar evangelizando. Podemos nos perguntar, por que afinal de contas, Deus, na sua infinita sabedoria, quis preocupar-se tanto com o ser humano? Claro que é por amor. E esse amor de Deus se derrama de modo especial, porque Ele sabe da necessidade que todos nós temos dEle. Ele nos criou para Ele. A nossa alma é imortal, não é eterna. Eterno sou Deus. Mas a nossa alma é imortal. Imagine passar a eternidade, depois que terminar essa vida, longe de Deus. É por isso que lutar pela salvação eterna é um dos mais graves deveres de todo cristão, de todo batizado. Todo trabalho feito nesse mundo é ínfimo diante do grande trabalho que temos que fazer para alcançar a salvação eterna. Isso tudo foi garantido a preço de sangue. E não foi o sangue de um boi, sangue de uma ovelha. Foi o sangue de Jesus, o sangue de Deus, podemos dizer assim. Para nos salvar, Deus sacrificou o seu filho. Pagou o preço do nosso resgate com o sangue de Cristo. Como é possível uma coisa dessa? Deus entregar o sangue do seu filho para salvar um ser humano? Pois é. Deus olha para o ser humano, para mim, para você, e nos valoriza muito. Quase que nos compara a Ele próprio. Muitas vezes a nossa dificuldade em lutar pela salvação eterna é porque pensamos que só existe essa vida. Muito comum ouvir essa frase. Só se vive uma vez. Nesse mundo, sim. Mas a nossa vida não termina num caixão. Se a nossa vida terminasse num caixão, essa vida seria muito triste. Diz o Salmo, né? 60 anos pode durar essa vida, os mais fortes talvez cheguem aos 80. E a maior parte da vida é ilusão e sofrimento. E é verdade. A pessoa vive um ano apaixonada e 10 anos chorando as feridas daquele amor. Se a nossa vida se limitasse apenas no tempo, debaixo deste céu e em cima deste chão, essa vida seria muito pobre. Quando morrer este corpo, a alma continuará a viver. É por isso que temos que fazer desta vida uma grande luta para que, na vida futura, a vida eterna, estejamos na presença daquele que nos ama, daquele que pagou pela nossa salvação, derramando o seu próprio sangue. Que você, a partir de agora, por causa desta meditação, coloque todo o esforço para fugir do pecado e caminhar na vontade de Deus, alcançando assim o prêmio da vida eterna. Vigiai e orai, disse o Senhor, pois o espírito está preparado, mas a carne é fraca. É por isso que, neste tempo de quaresma, toda a exortação vinda do Senhor mira alcançar o prêmio da vida eterna. Oremos. Senhor, arrependo-me e sinto de todo o coração, perdoai os meus pecados. Não quero trocar a vida eterna por causa de momentos, situações, mesmo que prazerosas neste mundo. Senhor, amo-vos sobre todas as coisas e tomo a firme decisão de vos amar sempre. Ajudai-me, meu Jesus, a fim de que esta decisão seja mantida até o fim da minha vida e que eu não repita as recaídas, as infidelidades que até aqui cometi. Maria, esperança minha, salvai-me, obtendo-me a santa perseverança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração